Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. Também temos agora o canal Estação for Strings. Entra aí na descrição do vídeo, tem o link do canal. Se você já clica, já vai abrir lá o canal. Você já pode se inscrever e acompanhar se você toca violino, viola, violoncelo. Você vai gostar demais. Logo, logo vai ter o podcast. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já exista o podcast do Estação for Strings. Nós vamos falar tudo sobre cordas, sobre música, sobre alunos iniciantes, dicas e tudo mais. Ok? Bom, e no 446 vou tocar e vamos ver o que eu posso te ajudar. E no 446 vou tocar e vamos ver o que eu posso te ajudar. Bom, fácil, né? Não é difícil não. Parece. Ah, Ricardo, muita colcheia pontuada. Como que eu faço colcheia pontuada? Primeiro treina o seu braço direito. Tá bom? Então a maior dica que eu posso te dar é Pega esse hino aí É... Você deve saber ele na sua cabeça, né? Sempre todo mundo grava muito fácil isso. Então, toca ele só com uma corda. Toca ele só na corda lá. Você tem que treinar a habilidade que você precisa pra tocar esse hino. Que é o quê? O arco com a colcheia pontuada. Então, treina isso. Pega seu violininho, para lá e faz 5 mil, 2 mil, 3 mil vezes. Pa, ti, 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 ti. Vós, os jovens do Senhor. Dai, leon, hae, louvor. Canta, pega a letra, faz. Tá bom? Essa é a maior dificuldade que vai ter aqui. É a colcheia, a sequência de colcheias pontuadas. Nas notas lúmeras no coro, né? 1, 2, 3 Tá, 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 tá Certo? Pensa nisso. Porque se você cortar um pouquinho antes, a nota fica soando ainda pra quem tá ouvindo e você consegue entrar no tempo correto e não atrasar. Tá bom? Bom, dicas super simples. Tudo que eu já vou falando nos outros hinos, vocês também vão sabendo identificar aí. Se você está gostando, deixe seu comentário Comenta, clica, compartilha, dá like Se inscreve no canal E a gente vai vendo que vocês estão gostando Então eu vou produzindo mais vídeos, mais conteúdos Capricha daí que eu capricho daqui Muito obrigado, até a próxima